Sofía, vamos ver o da criança. Está garimpando. O que é isso, filha? O que você está fazendo? Perda. O que é isso? Então, no seu olho, você está bem? É da Duda, esse já é da Duda. Está falando que esse carro aqui é da Duda. O que é isso? É da Duda. Tchau, tchau.